A estufa fria já foi considerada o maior jardim botânico existente em Angola. Possui condições afroclimáticas sui generi, mas em termos de conservação, o local anda um tanto quanto distante. Não tem condições de quarto de banho também. Também seria bom se tivesse. Também se tivesse um local que jorra água, também devia facilitar, porque ao ficar aqui, passamos todo dia aqui de manhã até tarde, precisamos ao invés de nos hidratar, então precisamos também de água. Antes era uma zona muito mais bonita, esverdeada, e hoje já não é a mesma estufa de antes. Os sinais de degradação começam justamente no edifício principal. Este é o local que dá nome a esta zona de 34 hectares aproximadamente. É aqui que desde muito tempo se fazia a experimentação de plantas para ver como é que elas se comportam com o clima local. Em função das condições que nós vemos, parece que está voltado ao abandono. A deterioração é visível a partir deste pequeno tanque, que era de ensaio à aquicultura e avança para o interior da estrutura. Alargando-se para a ausência de limpeza na nascente do conhecido rio Calombula, que era feita com a ajuda desta canoa. Atualmente ela encontra-se ligeiramente abandonada, embora tenha as condições edafoclimáticas boas para o desenvolvimento, mas a falta de algum investimento para rejuvenescê-la e voltar a exercer as atividades antigas, isso obriga a deixá-la ao abandono. A degradação da estufa é reconhecida pelas autoridades locais, concretamente o diretor do Gabinete Provincial do Ambiente e Gestão de Resíduos e o administrador municipal. O estado atual da estufa é desonador. A estufa precisa de uma atenção redobrada, porque a estufa constitui-se neste momento como um dos grandes pulmões da cidade. Senão, sem medo de errar, sou capaz de dizer que é dos poucos jardins botânicos que o país tem com esta dimensão. O que está lá não se traduz naquilo que nós pretendemos. E por isso temos que continuar sempre o diálogo em primeiro lugar, para encontrarmos melhores modelos de gestão, seja com participado ou não, mas que se encontrem. E essa discussão deve ser feita de forma muito natural, sem paixões de qualquer que seja a natureza, para se encontrarem os melhores caminhos, para melhor gerirmos a nossa estufa e dar a dignidade que ela merece. O docente e investigador em biologia diz que o AMBO perde, quer do ponto de vista do incentivo à investigação científica, como também do incentivo ao turismo. Nós teríamos o incentivo ao turismo, nós teríamos o incentivo à investigação, e nós teríamos aqui espécies que podiam ser desenvolvidas e que seriam, que são endêmicas, e que podiam ser desenvolvidas para então servir de espelho da província. Isso não só atrairia muitos investidores, mas como muitos turistas. E isso podia desenvolver o AMBO principalmente quando se trata das ações autárquicas. Podia ser um ponto para então produção de riqueza. O diretor do Gabinete Provincial do Ambiente e o administrador municipal do AMBO garantem que a estufa vai ganhar em breve um novo visual. A sua restauração é um dos aspectos que constam das urgências dos encargos da província. Estamos a olhar para a estufa como algo prioritário para já. É por ali que vamos direcionar alguns programas de política do governo, e não só, identificar parceiros que possam ajudar com que a estufa realmente conheça o seu objeto social que se impõe. Eu penso que muito brevemente os cidadãos poderão conhecer os melhores resultados que há de sair dessa discussão acesa que estamos tendo, para darmos outros indicadores que se configurem com o contexto atual, com a condição econômica que temos, e termos os melhores resultados para a nossa estufa. E aí Obrigado.